Bom pessoal, hoje eu quero falar como é que vocês podem combinar várias fotos para ter um alcance dinâmico maior, ou seja, como utilizar o bracketing, que é justamente várias exposições diferentes de fotografia, e juntar essas exposições diferentes em uma única fotografia para ter um range dinâmico, um alcance dinâmico de cores muito maior. Por exemplo, se vocês verem, a iluminação no meu rosto está relativamente adequada, mas em compensação no céu, ele está bastante estourado, ou seja, se eu fechar a abertura ou aumentar a velocidade de exposição, nesse caso, o céu vai ficar adequadamente exposto, mas em compensação eu provavelmente vou ficar escuro na imagem. Isso que hoje está nublado, então a diferença é menos significativa, mas num dia de sol isso é muito mais significativo. Tanto que vocês podem acabar tirando uma foto e a pessoa ficar na exposição adequada e o céu ficar completamente branco. Ou o inverso, o céu fica na exposição adequada, fica todo azul, e a pessoa fica bastante escura. E depois vocês vão ter que ficar fazendo esses ajustes de sombras, de pretos, justamente para tentar chegar numa luminosidade, num alcance dinâmico de toda a fotografia maior. O que a gente vai fazer, então, é justamente juntar fotografias diferentes com exposições diferentes para ter esse alcance dinâmico. Então, vamos lá! Olá pessoal, aqui é o Professor Rovian, se é a sua primeira vez no canal, considere se inscrever e habilitar as notificações para não perder os próximos vídeos que vão ajudar você a melhorar o seu conteúdo. Hoje eu quero falar justamente do HDR, ou High Dynamic Range, ou justamente do alcance dinâmico, e como a gente pode juntar imagens com exposições diferentes, que daí é o bracket que a gente faz, numa mesma fotografia. Mas eu também vou mostrar para vocês como, com uma fotografia, vocês podem estar também trabalhando esses ajustes diferentes, que muitas vezes pode se trabalhar só na exposição e deixar adequado a exposição em duas imagens diferentes, e aí sim fazer a combinação dessas imagens em uma única, com um alcance dinâmico maior. A primeira coisa que você tem que fazer é capturar as imagens, principalmente se você vai utilizar o bracket, ou seja, vai tirar duas, ou três, ou até mais exposições diferentes para depois combinar elas. E para isso você tem que adequar a sua situação de fotografia para verificar se é necessário fazer esse bracket. Eu montei um cenário aqui, vou mostrar para vocês, e aí nós vamos tirar as fotos para depois ir para o software para fazer a junção, a combinação dessas imagens. Vamos lá! Bom pessoal, a primeira coisa que a gente tem que fazer então é justamente preparar a nossa câmera, a imagem que a gente quer tirar, e a gente vai ter o fundo. Nesse caso eu deixei a minha abertura bastante fechada, vocês podem ver aqui que ela está em 18, justamente para mim pegar tanto a parte mais próxima quanto o fundo do cenário, tudo em foco também. Isso é uma outra coisa que vocês têm que cuidar, se quiserem que o fundo fique em foco também. Outra recomendação é utilizar um tripé, justamente para que a câmera fique firme, porque você não tem que tirar mais de uma fotografia. O que vocês têm que fazer é justamente habilitar o bracket, né? Ou então tirar várias fotografias com exposições diferentes. Aqui nesse caso eu vou habilitar, tá? Vocês têm na câmera de vocês essa possibilidade de habilitar, mas vocês podem tirar várias fotos, simplesmente mudando as configurações de abertura ou outros fatores, tá? Então aqui já está habilitado, está aqui no Live View para vocês verem. Então aqui vocês podem ver que basicamente, depois eu vou mostrar a imagem para vocês, o céu está relativamente bem exposto, mas a imagem não está bem escura do boneco aqui. Vamos tirar as fotografias. Agora nós vamos para o software para ver como é que a gente pode juntar essas imagens. Bom pessoal, uma coisa importante do Gimp é que ele não abre imagem em RAW, certo? Então vocês vão ter que, a primeira coisa, converter ele para um arquivo que ele possa abrir, seja um JPEG, um TIFF. Eu vou utilizar o RAW Therapy, né? Eu já tenho um tutorial sobre ele que depois vocês podem dar uma olhada. Mas ele é bem simples de fazer a conversão. Vocês abrem no RAW Therapy, que é um arquivo que abre as imagens RAW, e convertam ele para a imagem que vocês querem utilizar. Vocês podem utilizar a JPEG, pode usar TIFF, pode utilizar 8-bit, 14-bits. Vejam aquela que vocês conseguem trabalhar. Nem sempre trabalhar com uma imagem TIFF de 14-bits vai ser a melhor solução, ou 16-bits vai ser a melhor solução, porque ela vai ficar muito pesada. Então vocês têm que ver o computador que vocês têm para ver se vocês conseguem utilizar ele. Façam essa conversão, eu já vou estar com ele pronto aqui no computador, e aí sim vocês vão conseguir abrir dentro do GIMP. Bom, a primeira coisa que vocês, como eu comentei, que vocês têm que fazer é justamente transformar essas imagens que vocês têm de um arquivo RAW em um outro formato que o GIMP possa ler. No caso, o JPEG, ou o TIFF, ou outro formato. Então eu venho aqui, eu tenho as três imagens, né? Uma escura, uma mais clara, e uma na exposição que a gente pode dizer adequada. Eu posso clicar com o botão direito, eu seleciono essas três imagens, né? Clico na primeira, shift, clico na última, ele seleciona as três. Clico com o botão direito e coloco na fila de processamento. Aqui no batch queue, do lado esquerdo, eu tenho as minhas três imagens, eu seleciono aonde eu vou querer salvar elas, né? O formato do meu arquivo, tá? A qualidade, no caso eu vou salvar em JPEG só para ficar um pouco mais leve. E, feito isso, eu inicio a conversão dessas imagens de RAW, que é o CR2, para JPEG nos meus arquivos, tá? Assim que ela fizer a conversão das três imagens, elas saem todas daqui e já vão estar lá na pasta para mim. Eu já deixei aqui na pasta preparada, então eu tenho aqui as três imagens, tá? Feito isso, lá no GIMP, vocês provavelmente não vão ter esse Exposure Blend, então vocês vão ter que instalar esse plugin. Como é que a gente vai fazer isso? Primeira coisa, vocês vão acessar esse site aqui, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Aqui eu tenho para o GIMP V2.6, mas ele vai funcionar em todas superiores. Vocês podem clicar aqui e vocês têm que salvar na pasta de scripts do GIMP. Como é que vocês descobrem qual é que é essa pasta? Lá no GIMP, vocês têm Editar e aí vocês vão em Preferências. Em Preferências, vocês descem aqui do lado esquerdo, onde tem pastas, cliquem no sinal de mais, desçam um pouco mais e vocês têm aqui scripts. Essa segunda opção, que é onde está instalado o programa para mim, que vocês têm que selecionar essa pasta. Se ela não funcionar, vocês coloquem na outra pasta também, mas essa aqui deve funcionar. Copiem esse caminho, aqui pode dar Cancelar, vai lá onde vocês estavam tentando salvar, seleciona aqui, cola o caminho da pasta e dá um Enter e ele vai posicionar vocês dentro da pasta de scripts do GIMP. Nomeiem ou deixem com o nome que ele está no arquivo de vocês e simplesmente cliquem em Salvar, que ele vai salvar o script ali. Feito isso, vocês voltam aqui no GIMP, venham em Filtros, Script FU e deem Recarregar Script. Aqui ele deu erro porque ele já está carregado para mim, mas se der erro para vocês, vocês podem também fechar e abrir o programa novamente. Assim que ele estiver instalado, ele deve aparecer aqui como Exposure Blend. Antes ele não aparecia isso aqui, agora ele está aparecendo. Vocês venham aqui em Blend e aqui vocês têm o quê? Vocês têm três exposições que vocês têm que selecionar, por isso que é importante ter essas três exposições. Se vocês colocarem duas, ele não vai funcionar e se colocarem exposições que não sejam da mesma imagem, ele obviamente vai dar problema. Então a primeira coisa é selecionar as imagens. Vamos ver a pasta onde estão as nossas imagens aqui. A primeira imagem é a exposição normal, que aqui no meu caso é a 2870, né? Eu colo aqui e às vezes ele faz isso, né? Mas enfim, ele está na pasta. Eu pego essa imagem 2870, que é a minha exposição normal. A segunda vai ser a mais escura, que é a 2868. Então novamente eu clico aqui e vou selecionar 2868, como a minha segunda exposição. E a última é a exposição mais clara, bright, mais brilhante, tá? Novamente, venham aqui, selecionem a pasta e aí peguem a exposição, que no meu caso é a 2869. Abriu as três exposições, o resto vocês podem deixar como está mesmo, tá? Depois em outro momento vocês podem testar essas diferentes especificações para ver o que acontece com a imagem de vocês, mas agora por enquanto deixem assim e podem dar ok. Ele vai começar a rodar o script, ou seja, como ele é um script, ele vai fazer alguns passos para colocar junto essas três imagens. Feito isso, ele vai abrir a imagem dentro do Gimp, né? Obviamente ele tem as três imagens, ele tem, se vocês olharem aqui, cada uma delas. A primeira aqui em cima está com uma opacidade de 50%, a segunda está com a opacidade normal, em modo normal também, é o que ele mantém esse script deles. E a última imagem, na verdade, é uma combinação dessas duas e mais essa última aqui para justamente dar a exposição adequada da imagem. Vamos abrir a minha imagem mais clara, só para a gente ter uma noção. Então veja que o fundo aqui praticamente a parte clara não aparece, né? Já no Gimp ele trouxe um pouco mais desse céu, já dá para ver um pouco as nuvens, obviamente teria que fazer um ajuste aqui também de contraste, de outras coisas que vocês podem trabalhar aqui nas cores, por exemplo. Então vocês podem juntar todas essas imagens que vocês têm aqui, podem ir combinando todas essas imagens abaixo, tá? Para ela ficar numa só, então o que acontece é que a gente tem uma imagem só e aqui nas cores agora a gente pode começar a trabalhar todas as mudanças de cores que vocês quiserem fazer, por exemplo, aumentar a saturação da imagem de vocês. Então veja que aumentou a saturação. Se vocês acham que em algum ponto existe mais ou menos luz, vocês podem trabalhar com as curvas também, né? Então ele vai novamente trazer mais para baixo aqui onde está mais claro, ele pode deixar onde está mais escuro um pouco mais claro e aí vocês podem trabalhar com essas curvas também, dependendo de como vocês preferirem os ajustes de vocês, justamente para deixar no tom, na qualidade que vocês preferem com a imagem de vocês. E assim vocês podem combinar utilizando esse script de Expositor Blender, onde ele combina três camadas. reforçando que aqui vocês precisam de pelo menos três imagens. Essas três imagens vocês podem usar o Bracketing da câmera de vocês ou vocês podem simplesmente mover nos ajustes manuais da câmera e fazer essa combinação. Bom pessoal, quero mostrar para vocês então outra forma de conseguir um alcance dinâmico maior quando vocês têm uma única foto, que na verdade acaba sendo a maioria dos casos. Então aqui dentro do GIMP vocês abrem a imagem de vocês, lembrem que vocês têm que converter ela antes. Vocês vão pegar essa camada e vão duplicar ela, tá? Vocês podem clicar com o botão direito e vocês têm a opção aqui duplicar camada, tá? Façam uma vez e façam uma segunda vez. Vamos só nomear essas camadas para a gente deixar mais organizado aqui. Então essa primeira camada vai ser obviamente a nossa imagem original, essa segunda aqui vai ser uma camada de sobreposição, ou overlay, né, em inglês. E essa aqui vai ser uma camada sem saturação, tá? Então, desaturada. Nessa de cima vocês vão colocar no modo sobrepor. Com essa primeira camada selecionada vocês vêm em cores, mudar saturação e vocês têm a opção desaturar. Vocês podem usar aqui o modo de luminância mesmo e podem dar ok. E ele vai aplicar. Em seguida vão em cores e inverter. Nessa camada ainda, vocês vêm agora em filtros, desfocar, desfoque gaussiano. Desabilitem aqui o cadeado se ele estiver ligado para vocês moverem apenas o de cima. E aí o de cima vocês podem colocar em torno de 50 de desfoque. E aí podem dar ok. Selecionei a camada de cima e podem mover ela para baixo. Aqui você tem essa seta. Move essa camada para baixo. Passou a camada de desaturada para baixo, veio aqui na camada de sobreposição e podem colocar sobrepor também. E agora só para vocês verem a diferença, essa é a nossa imagem original e essa é a nossa imagem com um alcance dinâmico um pouco maior. Obviamente aqui eu tenho que fazer alguns ajustes de exposição, talvez aqui nas sombras, né? Mas no geral a gente tem uma imagem que ficou com um alcance dinâmico um pouco maior e vejam aqui trabalhando com uma única imagem. Certo, pessoal? Estou aqui com uma imagem aberta. Vocês podem ver que tem mais luzes aqui. É um cenário um pouco diferente. Vamos tentar agora fazer o alcance dinâmico dessa aqui. Então, novamente, primeira coisa, vamos duplicar essa camada duas vezes. Lembre que essa primeira aqui de baixo vai ser a nossa original. A segunda vai ser a nossa camada de sobreposição e a de cima vai ser a nossa camada desaturada. Nessa camada desaturada, então lembre que a gente tem que vir aqui em cores, mudar de saturação, desaturar. Utilize o modo luminância. Em seguida, coloque isso aqui como overlay, que é sobrepor. Em seguida, venho aqui em cores inverter, onde ele vai inverter essas cores desta camada. E, por fim, vamos fazer o desfoque gaussiano em filtros. Desfocar, desfoque gaussiano. Lembre de desbloquear esse aqui. Colocar em torno de 50 aqui no desfoque, né? Mas vejam se precisa mais ou menos, dependendo da imagem que vocês têm, e podem dar ok. Passem essa camada para baixo, certo? E aqui no modo de sobreposição, vocês coloquem também no modo sobrepor. Então, agora vocês têm a diferença, né? A nossa imagem original, e agora a nossa imagem com alcance dinâmico um pouco maior. Então, vejam que as cores se destacam mais. Eu tenho mais cores na minha imagem. E, novamente, eu posso, novamente, duplicar cada uma dessas imagens para acentuar cada vez mais esse efeito de alcance dinâmico. Aí, obviamente, vejam o que fica mais interessante. Nessa primeira aqui, vamos baixar um pouco a opacidade. Tá? E aqui nessa de sobreposição, eu também posso trabalhar um pouco essa opacidade. Aí eu vou regulando a quantidade desse efeito nessa opacidade, ou até mesmo na quantidade de camadas que eu tenho. Beleza? Bom, pessoal, essas são duas formas que eu mostrei para vocês para fazer o HDR, né? Para fazer esse ajuste dinâmico, tanto combinando imagens diferentes, quanto utilizando uma mesma imagem com exposições diferentes e fazendo a combinação dessas duas imagens. Escolham aquela que é mais interessante, tanto para vocês, quanto para as imagens que vocês têm. Porque, dependendo do que vocês têm disponível, vocês não podem conseguir mais fácil com um método ou com outro. E eu vou deixar aqui do lado outros vídeos que podem ajudar vocês ainda mais a editarem as suas imagens e criarem o conteúdo de vocês. E, se gostou, deixa o like, se inscreve para não perder os próximos vídeos que vão ajudar você a melhorar o seu conteúdo. Um grande abraço e até mais!